A presidenta Dilma Rousseff chegou agora há pouco ao hotel onde está hospedada aqui em Ufá, na Rússia, durante o período que participa da sétima cúpula dos BRICS. Ela chegou por volta das sete e meia da noite ao hotel que fica na Rua Lenin, uma das principais avenidas aqui de Ufá. Ela participa hoje de um jantar oferecido pelo presidente russo Vladimir Putin aos chefes de Estado e de governo que participam da cúpula. Ela também deve realizar um encontro bilateral com o presidente russo Vladimir Putin. Mas os principais compromissos da cúpula acontecem nesta quinta-feira. Além de encontros entre os líderes, de um almoço de trabalho e de uma sessão plenária, estão previstos a assinatura de acordos de cooperação e deve ser feita ainda uma declaração conjunta dos países. E a cobertura completa da viagem da presidenta Dilma Rousseff aqui ao Ufá, na Rússia, você acompanha na TVNBR e nas nossas redes sociais. Dilma Rousseff, João Pedro Neto.